O que você quer? O que o Gabriel quer? O que você quer? O que o Gabriel quer? Muito bem, bem, bem. O que o Gabriel quer? O que quer? — Eu já aprendi. — É nesse desse. É a hora de papai. 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 Amém. 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 Vamos lá gente. Onde tem coisa mais linda, mais cheia de graça Onde é o mundo que vem a casa, de goce, balança Vai! O seu corpo, o coração, o seu de canela O seu balançado é o antigo menor É coisa mais linda, toda a vibração Vai! Ah, por isso não foi sensível Ah, por que tudo é tão difícil Ah, a beleza que existe A vida já que não é só minha E tudo passa sozinha Ah, o seu balançado é o seu que pode passar A CIDADE NO BRASIL 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 Quero ouvir? Quero ouvir? Quero ouvir? Quero ouvir? Quero ouvir? Quero ouvir? Jesus quis tu aos corações Jesus quis tu aos corações Jesus quis tu aos corações Pai, me perdoe, me perdoe As mãos viva! Pai, me perdoe Marido, futebol Alô de daré, bebê 1, 2, 1, 2, 3, 4 O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Vamo lá! Vamo lá! Nossos estados chegaram a lotar luz Não, só pra diversão A ver a ver nós uma torcida Vibrando pela salvação Nossos estados chegaram a lotar Não, só pra diversão A ver a ver nós uma torcida Buscando pela salvação O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração Um, dois, três, vamos lá! Vamo 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 lá! O país do futebol é o país da adoração O país do futebol é o país da adoração O povo, o povo, o povo, o povo O Senhor, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O Senhor, o povo, 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 o povo O país do futebol é o país da adoração Vamos lá, vamos lá O país do futebol é o país da adoração No país do futebol, o país da doação E agora, tem alguém espanhol, né? Agora eu já sei! Vem cá! Eu te vejo! Mais mãos! Mais mãos! Vem cá! Vem cá, deixa eu venir! Eu lembrava, não entendia Quando alguém espanhol Vamos lá! Baixa no final! Tchau, galera! Eu lembrava, não entendia Para sentir esta luz Tiempo sendo toda E agora, se diz E agora, se diz E agora, se diz Se diz E agora, se diz E agora, se diz E agora, se diz Se diz E agora, se diz E agora, se diz E agora, se diz Me avisou Suspirava Todo o dia Para sentir Ese amor Acorda Que no sello Recorda Su reino Pasou Su reino Amado De verdade Seguida de estar Eu sou Deberia E agora Deberia ser Quando os falta A reflexión Esa prueba Que o coração Já não sabe Mais O que é sim E agora Já sei Que me falta Sempre A razón E agora E vive Como A emoção E agora Porque o coração É Como Cheg Tammy É É A CIDADE NO BRASIL